Olá, gente! Hoje eu ia disponibilizar aqui no canal um outro vídeo, mas como o Ups In Green fez muito sucesso, eu só quero agradecer a todas vocês, minhas inscritas e meus inscritos que ficaram muito felizes com a descoberta do Petit Friends ser bem parecido ao In Green, aquele perfume que já foi descontinuado, que deixou saudade do Boticário. Muitas pessoas me pediram o Thay e o Ups In Blue. E o In Blue, Thay. Eu amo o In Blue, Thay. Como é? Consegue pra gente. Então, o que aconteceu? Hoje seria lançado um vídeo nesse horário, porém eu decidi trazer pra você aí que me acompanha aqui do outro lado, né? Aí do outro lado, qual é o perfume que lembra, lembrando vocês aqui, que lembra o Ups In Blue. E eu quero agradecer a uma inscrita em especial que deixou esse comentário no In Green, que ela falou, Thay, o perfume que lembra muito o Ups In Blue, que foi a Evelyn, gente, que deixou a Evelyn, muito obrigado. Então, graças a você, esse vídeo está saindo. Ela disse, um perfume que lembra muito o In Blue é o perfume tchan 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 tchan. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, de deixar aquele joinha e de compartilhar. Ela disse, Thay, é muito engraçado. Mas antes de eu dizer qual é o perfume que lembra, foi engraçado porque quando ela deixou nesse comentário uma inscrita e minha amiga aqui do canal, que é a Fabiana, que é aquela amiga minha que me mandou os perfumes da Avon do Chile, ela disse, Thay, eu não acredito. Eu fui correndo pegar porque o In Blue foi o perfume que marcou a minha vida. Quando eu borrifei o perfume na pele, não é, Thay, que ele é parecido. Eu tenho aqui em casa esse perfume e nunca na minha cabeça passou que ele pudesse ser o Ups In Blue. Mas também, Thay, a gente fica pensando em conseguir algum similar fora da casa boticário, que é a que a gente acaba esquecendo que tem aqui dentro, um em outro, que migra para uma outra linha e que pode ser aquele perfume que marcou época. Ela disse, Thay, é assim, a saída é bem parecida. Porém, somente com o passar da evolução é que ele se assemelha muitíssimo. Então, gente, antes de eu falar o nome do perfume, não esqueçam. Vão lá no boticário e, ó, experimente na pele e vá dar uma voltinha. Porque, às vezes, pode ser que na saída não lembrem. Mas com o passar da evolução do perfume na pele, vá ficando muito igual. Porque as notas que finalizam esse perfume são as mesmas do In Blue, que é baunilha, tem baunilha, tem almíscar e tem sândalo. Também tem bagas vermelhas, tem florais, tem frutais. Então, muita coisa bate. Então, muita coisa fica chegando bem próximo ao In Blue, que é o perfume Capricho Tradicional. Aquele que já mudou de embalagem e, hoje em dia, se chama Capricho Tenho Superpoderes. Aquele do frasco rosa pink. Capricho Tenho Superpoderes. É o perfume que é muitíssimo parecido com o Ops In Blue. Então, se você é viúva ou viúvo do perfume, cheguem no boticário e experimentem na pele para ver como ele vai reagir. E se for parecido, gente, estão com a faca e o queijo na mão. Porque essa linha Capricho é uma das que ainda são mais baratas dentro do boticário. E mesmo com a mudança de frasco, a minha amiga Fabiana disse que o conteúdo deu uma diminuída na fixação, mas o cheiro continua o mesmo. Então, se você quer um perfume para lembrar do In Blue, se joguem que o Capricho Tenho Superpoderes. é muito parecido ao Ops In Blue. Olha que maravilha! Então, eu espero que você, do outro lado, tenha gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, deem aquele joinha para ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau!